Uma coisa que todo mundo gosta e realmente quer colocar em praticamente todos os aplicativos é em relação a colocar o modo escuro e você pode utilizar o modo escuro no Caixa Tem também então como que você pode fazer isso seguindo as dicas desse vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo como que você pode colocar o modo escuro aqui no aplicativo do Caixa Tem meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais pra ajudar pessoas comuns como eu e você e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal a primeira coisa que você tem que fazer é estar logado na sua conta do Caixa Tem entrar com seu CPF e com a sua senha e depois vir na opção que tem os três pontinhos do lado direito na parte superior geralmente as pessoas não utilizam tanto isso agora você tem que vir na segunda opção que é configurações ao entrar você já encontra logo de cara aparência e escrito modo escuro do lado direito basta você ticar essa opção e ele fica completamente escuro, preto de tudo e olha a página inicial, ficou bem diferente ficou muito top e destacou principalmente onde é branco com os nomes da função e a parte cinza dando uma diferenciada eu gostei bastante e na minha opinião um dos melhores modo escuro que apareceram até o momento às vezes alguns ficam meio confuso, mas esse deu uma separação e destacou muito bem a parte escrita então, se você quiser colocar o modo escuro, tá aí a dica e eu espero que vocês tenham gostado valeu e vejo vocês no próximo vídeo até mais! valeu e vejo vocês no próximo vídeo